Pô, meu, onde é que o Maurício guardou aquele abridor de latas, cara? Já procurei em todo lugar. Essa gaveta aqui eu não procurei ainda. Pô, cara, o que é isso aqui? Parece um pergaminho. Tem alguma coisa escrita? Aquele que busca os corações dominar, que desperte a magia ao confeitar. A magia foi despertada em mim. Eu sou o senhor dos cupcakes. E aí, está começando mais um É Minha Milanesa. Hoje nós vamos fazer cupcakes mágicos. Cupcakes encantados direto da Terra-média, por que não? É isso? Cupcakes lindos, maravilhosos e enfeitiçados. Magias. Magias para lá. Magias para cá. Magias para cima. Magias para baixo. Ah, e magias em 3D. Uh, facial. Uh. Não é? Posso fazer uma magia em que eu giro e saem muitas luzes. Assim. Magia. Magia. Trovois, trovois. Agora eu quero trovois. Ah, trovoi. Agora eu sou o mago do Mickey Mouse, que fazia ondas. Assim, ó. Pronto. Agora vamos à principal mágica de todos os tempos. Cupcakes de banana encantados. Primeiramente em uma batedeira encantada, vocês acrescentam que em 250 gramas de açúcar, açúcar de fada, com 50 gramas de manteiga dos deuses nórdicos. Sem sal. Sem sal. Bata tudo até adquirir uma mistura homogênea. Agora que você conseguiu uma mistura homogênea. Agora que você conseguiu uma mistura homogênea, parecendo com uma farofinha, acrescente dois ovos inteiros de fênix das montanhas solitárias do norte. Se você não tiver ovos de fênix das montanhas solitárias do norte, pode usar ovos de galinha. Agora, aprendizes de feiticeiro, o próximo passo é pegar 195 gramas de elfos albinos cremados. Muitos elfos albinos cremados. Muitos elfos albinos cremados. Mas se você não tiver a cinza de 90 de elfos albinos cremados, use farinha de trigo integral. Quer dizer, farinha de trigo normal. E o próximo ingrediente mágico são 75 mililitros de leite extraído de vacas integral de preferência. Porque todo mundo sabe que o leite de minotauro é muito inflacionado aqui na Terra Média. Agora, acrescentar uma colherinha cheia de unhas de troll raspadas. Ou fermento em pó. Uma colherzinha rasa de plumas de pégaso pulverizadas. Ou bicarbonato de sódio. E o próximo ingrediente são duas bananas bem amassadinhas. Do jeito que a vovó fazia. Minha vovó era uma bruxa. Ainda é. Uma bruaca. Mentira. E ela fazia bananinhas amassadas desta maneira. Ainda é. Ainda é. Ainda é. Ainda é. De papel. Ponha. Uma dentro da outra. Para ter. Uma base. Se você tem aquelas formas de silicone. Parabéns. Deixe bem bonitinho e certinho. que encha desta maneira até a metade. Ponha em um forno pré-aquecido a 170 graus. Por mais ou menos. Por mais ou menos. 20 minutos. Se você tiver dúvida quanto ao cozimento exato dos seus cupcakes encantados. Espete um garfinho. E tire. Se ele sair limpo. É porque os seus cupcakes estão prontos. Preparados. Para serem usados com seus infins mágicos. Agora se estiver molhado. E a barba caindo. É porque ainda não está cozido perfeitamente. E se você comer um cupcake que não está cozido perfeitamente. Os efeitos podem ser inimagináveis. Senhoras e senhores. Em sua batedeira mágica novamente. Acrescente um preparado para chantilly. Para preparar um chantilly. Que será usado na cobertura do seu cupcake. Bata o chantilly. A Bata o chantilly. A Bata o chantilly. A Bata o chantilly. Agora que você tem o seu creme de chantilly quase feito. Acrescente algumas colheradas de cream cheese. As duas ou três. São mais do que o suficiente. Bata novamente. Você vai conseguir um chantilly com uma textura bem dura. Graças ao cream cheese. E é isso que desejamos. Para que ele se afixe bem. Para transformar os corações que são duros. Em corações moles e airados. Reserve isto na geladeira. Com uma barra de chocolate. Meio amargo. Derretido. Acrescente. Creme de leite. Creme de leite. Fresco. Para formar. Uma ganache. Está duro. Como um coração de rei morga. Desta maneira. Você terá. O recheio. Perfeito. Para amolecer. Qualquer coração da terra média. Observe. Como o recheio é negro. E sisudo. Como os corações daqueles que fazem o mal. E após. 20 minutinhos. No seu forno encantado. Você terá. Belos cupcakes. Como estes. Com o auxílio de uma faca. Muito bem limpa. Como esta. Vamos rechear. Os nossos cupcakes. Desta maneira. Cortando o meio. Para que ele seja leve. E assim então. Recheados. Com a nossa ganache. Após isso. Pressione. E soque bem. Desta maneira. Em um saco de confeiteiro. Como este. Se você não tem um saco de confeiteiro. Como este. Compre. Porque é muito divertido. Observe. do céu. Então. No final. Uma dose. De estrelas. Colhidas. Do céu. Que podem ser. Compradas. Em qualquer lojinha. De confeitos. Ou colhidas no céu. Lembrando. Que existe. Uma infinidade. De maneiras. De se decorar. Um cupcake. Retire. Desta maneira. E contemple. A ferramenta. Mais poderosa. Já forjada. Pela humanidade. O cupcake. Mágico. E agora. Esse é o momento. Que eu esperava. Que todos nós esperávamos. Contemple. O recheio. Transbordando. Ele sorriu para mim. Que coisa maravilhosa. Hum. Bom pra caramba. Tomei. Tá muito bom. É parede que fazemos. Hum. 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 Tanto tempo para fazer. Tanto cuidado. Tantos ingredientes. Eu devorei ele um milésimo de serviço. É a maior facilidade do mundo. Cara. É um cupcake extremamente molhadinho. Recheadinho. Delicioso. Meu Deus do céu. Muito fácil de fazer. Passa na sua casa. Encante as pessoas. Com essa receita. Do cupcake encantado. Lembrando que este episódio de Webel Milanesa. Recebeu o apoio de Fantasias e Companhia. Unidades em Santana. Avenida Leôncio de Magalhães. Número 46 e 47. Próximo ao metrô Janinho em São Paulo. Fone 2950 6307. E a unidade no Morumbi. Fica na Avenida Doutor Guilherme Dumont Vilares. 844. Próximo ao portal do Morumbi. Telefone 3743-3101. www.fantasiaessia.com.br Eu vou nessa. Eu vou ficando por aqui. Porque eu já estou muito encantado. E eu vou terminar de comer esses cupcakes. Tem muito mais de onde veio isso. E eu vou nessa. Se você gostou, compartilhe. Se você gostou, deu fantasiado que nem um babaca. Compartilhe. E curta muito. Muito. Escreva aqui embaixo se gostou. Mostra para os seus amigos o mico que eu estou pegando. Então tchau. Beijo. Rui. Cupcake neles.